O Brasília foi o primeiro a ocupar a quadra do SESI, o último treino antes do jogo, que está programado para as 19h30. Todos os jogadores estão à disposição do técnico Dedé, uma partida que promete muito. Decide o destino dos dois times no NBB nessa temporada. Emoções por muitos motivos. É diferente, é uma sensação desde o momento que a gente posou aqui, ontem a gente já teve o treino. Aí você vai lembrando de várias coisas, a gente fez muito amigo aqui. Então é uma cidade muito receptiva, uma cidade que a gente nunca tinha visto nada igual. Então realmente esses quatro anos a gente foi muito feliz, eu e minha família aqui. Então é diferente, mas como eu falei, vamos tentar o máximo possível concentrar para o jogo e depois a gente abraça e beija todo mundo. Gemadinha também conhece muito bem essa quadra e a atmosfera desse ginásio. É uma mistura de emoções, a gente sempre foi feliz aqui, a gente sabe o carinho, a gente tem carinho por toda a torcida, por todas as pessoas aqui. Mas hoje eu estou do outro lado, dentro da quadra não vai ter amiguinho nem nada, mas o carinho é o mesmo. Só que a gente vai, acho que quem perder está fora dos playoffs, acho que é uma briga direta. Então a gente vai para essa decisão hoje firme dentro de quadra. Um jogo diferente, especial, mas que ninguém quer perder. É um jogo especial, como tem sido essa temporada toda para a gente. E hoje ainda mais por reencontrar ex-companheiros, pessoas que você viu crescendo e ser ainda a nossa chance de continuar sonhando com o nosso objetivo maior. Ou seja, perdeu, está fora. Ganhou, tem o sonho ainda. Ainda continuamos vivos, ganhando, perdendo, as coisas ficam praticamente impossíveis. Mas ainda, enquanto tem espaço e inspiração para sonhar, vamos sonhar. A gente está brigando pela mesma coisa, em termos da classificação, da última vaga para o playoff. Realmente vai ser um sentimento diferente, faz pouco tempo, a gente já morou aqui há quase quatro anos, então vai ser um sentimento diferente, mas vamos tentar concentrar o máximo possível para o jogo. Um reencontro dos técnicos. Na temporada passada, Jesse foi auxiliar do Dedé. Hoje, os dois comandam. Desde que a gente se conhece, desde que a gente começou a trabalhar junto lá em 2010, a gente nunca tinha tido embates, confrontos como técnico. Como assistente, eu já tinha jogado contra quando eu estava no Botafogo e ele estava aqui em Pato. A gente fez dois jogos. E agora, como treinador, depois de ter assumido aqui, é o segundo jogo que nós vamos fazer contra. O Pato Basquete venceu o Minas fora de casa, voltou mais confiante, realizou o treino confiante e espera surpreender o adversário. Trabalhamos duro essa semana. Sabemos que vai ser um jogo equilibrado até o final. É manter a cabeça, o foco e que, se Deus quiser, a gente sair com a vitória. Com a promoção do acesso livre ao ginásio, são mil ingressos. O portão será aberto duas horas antes do jogo, às 17h30. O que se espera é um ginásio lotado e um grande jogo com emoções do início ao fim. Vai ser incrível. Acho que vai ser um jogo equilibrado até o final. Liberamos o ingresso para dar essa emoção, trazer a torcida para dentro da quadra. E, como você falou, é super importante a gente sair com a vitória aqui hoje.